e vai ter tudo esquerdo então ali no no fundo bicho maria tem muito cara aqui velho e salvou aí eu tenho e de capa nele só isso aqui você vê bora bora mano salvar meio aqui o cb deitei esse cb é meio doido menino oxe eu vou ruxar aqui cb o cara o cara salvou meio aqui aqui irmão e vem de novo ai mano eu deitei dois eu deitei dois cb já tá no chão rapaz eu tô no chão os cara tá salvando minhas duas que o mano tive uma ideia fala eu pensei vou pular no pneu e vou surpreender aquilo ali aquilo ali que você ia fazer o cb na na nossa gira aqui do free fire na fala que pular botando você foi pular botando e caiu lá embaixo foi não cb